Oi, capopeus, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo sobre teorias do MV de Highlighter, do comeback do Blackpink, e eu espero que vocês gostem, então vamos lá pro vídeo. A música traz uma mensagem de sede de vingança no relacionamento tóxico, já que em que dos lobes, elas querem matar esse amor. E já vou logo falando que nesse MV tem várias referências de comebacks passados, então vamos lá. Na primeira cena nós vimos uma estátua enorme, que é a Nike, que na mitologia ela era uma deusa que personificava a vitória e a força que é o que o MV quer passar. Não sei se vocês lembram, que em que o deslobe também tinha uma estátua, que era a menos deusa do amor, mas ela estava quebrada, vocês lembram? Que significava fim de um relacionamento tóxico e abusivo. Já no novo MV, tinha uma estátua intacta, que pode estar significando que elas estão mais fortes ainda e vitoriosas. Na cena depois da Jane, aparece a Diesel, que se vocês não perceberam, está escrito os sete pecados capitais no corpo dela, que são ira, inveja, orgulho, preguiça, gula, luxúria e avareza. Aí a Rosé aparece num lugar escuro, que parece uma espécie de caverna, sabe? Ou abismo, com consequência do que é amar. Ainda na mesma cena, ela parece que está meio triste por ele, igual na cena de que o deslobe que ela tenta atropelar ela mesma, mas não consegue. Voltando a Highlighter, isso pode estar significando sinal de vitoriosa e que não dê fraqueza. A prova que isso é verdade é a cena que ela aparece dentro de um caixão e a cena pode representar que ela prefere morrer do que ficar com ele. E que o amor não é um mar de rosas e que pode haver coisas ruins também e segue correndo. E ali ela coloca um gorro, mas isso não está relacionado diretamente a ela, e sim com o consciente dela que quer vingança. O gorro também pode esconder a garota que realmente ela é, aquela que realmente se rende ao amor. Aí nós vemos o refrão. Aí chegamos no rap da Lisa, que ela parece estar liberta desse amor tóxico e se sente vitoriosa por isso. Se você não percebeu também, tem uma réplica na cena que ela está sentada no trono, que é um rei tolandês. Não sei falar o nome direito dele, que é o Babapiknaknet, vai estar escrito aí, que ele serve como proteção. E no MV ele pode estar representando como uma proteção desse amor. Aí chega na parte da Jane novamente, que de cara nós já vimos o Guarda-Chuvas, que referência pode significar a proteção também. Essa proteção para a Jane pode ser da sua consequência ao proteger do amor. Na próxima cena em que Rosé e disso aparecem, com as asas elas cantam. O dia cai sem minhas asas aqueles dias obscuros em que eu estava presa. Você deveria ter acabado comigo quando teve a chance. Que é, mais uma vez, está relacionada ao amor abusivo. Mas como isso, elas aparecem com a cena das asas que pode remeter à liberdade. Então, elas já estão liberta desse amor tóxico. Nas últimas cenas, lá no break já, nós vimos Cavalo de Troia, que é uma princípios, símbolos da Guerra de Troia. Que na cena anterior, quando elas estavam no princípio do break, elas estão em um tipo, uma caixa de madeira. Ela pode estar dentro do Cavalo de Troia, que elas são, então, a armadilha. Então, elas são a armadilha para os homens. Porque os homens, que são, elas falam dos homens no MV, que é do relacionamento abusivo e tudo isso. Cloncoindo tudo, a Jenny é a negação, a Dizu é a raiva, a Rosé é a angústia e a Lisa é a aceitação. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever para ver mais vídeos assim parecidos. E deixar sugestões aqui embaixo. E me siga nas redes sociais. Um beijo, até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!